Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, eu sou o David Gamer e hoje a gente volta com mais um vídeo desse game maravilhoso, estou falando de Animus Stand Alone, o nosso Dark Souls Mobile, galera, então antes de a gente começar seguindo o nosso vídeo, eu lasco o dedo no like aí para fortalecer o canal, se inscrevam, comentem, deixem tudo o que vocês estiverem achando importante demais, sem mais delongas, vamos continuar o nosso game aqui, antes vamos dar uma olhada como está, nossos equipamentos, vamos dar uma olhada em tudo aqui, galera, é o seguinte, a gente, eu vou explicar a vocês, o mestre que a gente vai agora, eu enfrentei ele já uma vez, duas vezes, e pela segunda vez eu consegui o equipamento dele, por isso que eu falei, é bom que a gente retorne nos mestres para que a gente possa encontrar e conseguir os equipamentos deles, então assim, eu estou com esse espadão aqui nível 2, estou ali com a minha lança nível 4, é com a lança que eu vou, depois de repente eu faço um vídeo mostrando essa espada a vocês, mas eu preciso upá-la um pouco mais, e não só ela, mas upar o nosso personagem, eu equipei essa aqui para a gente ir para a missão, eu vou explicar o porquê, aqui, o ferreiro aqui é para forjar, a gente pode, ela está em nível 4, não tem como eu mexer nela, e nenhuma outra eu posso mexer, nem naquela, essa aqui é como se fosse uma versão, essa aqui, a manopla mortal, é como se fosse uma versão daquela manopla do vento ali, mas a manopla do vento ainda é melhor, e ela também está um level a mais, aqui as botas, vamos dar uma melhorada nessas botas, mas a gente só tem ela, né, então, vamos dar uma melhoradinha nela para ver como é que fica, nível 3, 3, a lança, ainda a lança, aqui, esse elmo já está nível 2, vamos botar ele para o elmo 3 aqui, isso, aqui já acabou, beleza, vender, eu não tenho nada para vender, aqui, ó, está vendo, a gente precisa melhorar o nosso tipo de força, essas coisas, a gente precisa comprar alguns fragmentos desses, a gente não tem dinheiro, porque isso é necessário para a gente poder aumentar tanto o sangue, tanto a parte de força do nosso personagem, então a gente depende disso aqui e não está conseguindo, que aí sim a gente vai conseguir ocupar, usar perfeitamente aquela espada lá, igual aqui, isso é os pontos restantes que a gente tem para usar, então o que acontece, quanto mais a gente aumentar aqui, mas isso é do nível 10 para lá, que vai liberar, essa parte de baixo aqui, nível 20, aí vai, aí aqui vem sangue, vem parte que fala, energia, aqui vem força, vigor, o vigor é a nossa força e tal, então vamos dedicar um ponto a mais para ele, acabou, então para aí sim a gente de repente poder usar aquela espada devidamente, certo, que para mim a gente ainda é fraco para ela, então vamos para a missão que desbloqueou no último vídeo, que foi essa daqui, e a gente vai refazer ela para vocês aqui, eu já estou com o equipamento desse mestre aqui, que ela é essa espada que eu estou falando, mas agora a gente vai fazer em vídeo, a gente chegando lá nesse mestre e enfrentando ele, aí vem para vocês, porque é seguindo o game, beleza, então a gente não pode deixar nada para trás, a gente já explicou como é que funciona o modo de upar, o modo de fazer upgrade, o modo de melhorar esse personagem aqui, o backstab vai ficar esperto, eu estou com essa lança aqui nível 4 também, então estou com boa defesa, olha, olha, a gente vai fazer com o backstab ali de vez em quando, entendeu, já matou, e aí nisso a gente vai e consegue fazer, vou tirar o escuro aqui, os upgrades, é voltando nas missões, a gente pode voltar quantas vezes quiser, não tem limite, só umas mais um backstabzinho para ficar esperado, bom, eu não vi limite para poder, aí a gente vai ganhando, conforme vai repetindo, vai ganhando pontos, a gente pode upar o personagem, upar nossos equipamentos, né, e aí vai, então é muito importante refazer algumas missões, e algumas missões elas são específicas para a gente ir lá, só matar aquele mestre e conseguir o seu elmo, tá galera, aí chegamos nele galera, é o sentinela, vamos ver como é que está aqui, ó, ele bate bem, hein, nossa, eu queria ver, nossa, velho, eu queria ver se dava um backstab nele, mas, tá ganhando, a gente está tirando bastante dano nele, dá um escuro para a gente ir aí, para que ele fique desesperado, isso, já cambaleou, cambaleou, porrada nenhuma, vou encher isso aqui para detonar ele, vai, já foi, é o Mestre Simps, tá, vamos ali pegar mais um item que ficou para a gente ali, ó, mais um fragmento de alma, conseguimos fragmento de armadura, e vamos pegar aqui a armadura dele, vamos voltar para ali, vamos ver o que vai acontecer, porque essa é a terceira vez que eu estou matando ele, só que eu fiz o vídeo para vocês, para vocês verem como é esse Mestre, ele não é nada difícil, principalmente para nosso equipamento aqui, aí vou mostrar aqui, abriu lá, ó, ganhamos aqui nenhum empolho, nada, ó, esse, espolho, mas, já como, ó, fechou os três ali, se a gente for novamente, já não vai ser ele, deixa eu ver se ainda é ele, que está lá, ah, é, provavelmente ele vai dropar a espada de novo, mas vamos aqui, abriu esse lugar, esse eu ainda não fui, eu ainda não sei como que é, a gente vai pela primeira vez agora em vídeo, tá, galera, eu nem cheguei lá, mas vamos logo seguindo o game, seguindo a história do game, para a gente poder ir desbloqueando mais mapas e fazendo assim tudo, até a gente terminar esse game aqui para vocês, certo? Vamos lá, beleza, galera, vamos usar uma moralzinha aqui, para o nosso povo, é isso aí, galera, bora, vamos embora, ele podia correr mais, eu sinto, eita, velho, que violência, irmão, mas que violência é essa, cara? defende eu tô defendendo mas também está nossa eu fui atacar e lasquei tá dando para arrancar ou para defender ele tá tirando no escudo velho tá rodando da equipe dele cara eu queria ser tão batista mas a gente vai passar também também com ele depende você deixou o seu filho ele não tá dando tempo pra gente em só no sangue e tirar muito dano tá mas está conseguindo tirar bastante dele também vai porra o escudo escudo pra cima dele vai mais cuidado aí mano tchau passei por cima nossa mas ele tirou bastante dano é só o mestre a é só o mestre vamos ver que se ele dropou para gente mais um mestre menos um mestre de ânimos para gente aqui no canal beleza galera vamos ver que se ele dropou alguma espada alguma elma alguma coisa porque já é muito importante né cara vamos lá vamos lá vamos lá dropa 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 cara dropou hein dropou hein olha a gente vai ver isso lá abriu mais um não voltou para cá ó tá aqui ó nesse mapa aqui ó a missão agora tá aqui ainda é a gente fazer aquele terceiro lá e vamos nos nossos equipamentos ali porque ó dropou mais uma arma hein olha mano vamos equipar essa para ver ver que isso hein vamos com ela vamos com ela nessa missão mesmo se der ruim a gente testar bora precisa mostrar para vocês os equipamentos que a gente consegue aqui né galera então vamos lá é aqui é que isso é um mestre que a gente já fez vamos lá vamos lá mostrar nosso equipamento que a gente pegou lá naquele desse mestre ali eu nem vi qual era o nome dele velho nem prestei atenção gente desculpa o barulho aí que tá fazendo aqui é o vizinho tá fazendo e as pessoas deixam para fazer obra não sei lá a noite não sei o que o filho do motivo motivo velho para ver como é que funciona esse equipamento a mesma coisa ele bate mas também tira ó eu tô gostando do dano que ela tá tirando não hein isphere aí ó bom itu tempo ela está gravando ou foi exata todo mundo você vai falar só que ela tem da hire raiz temporais de todo mundo veio realmente eu esclarei vocês tão passei um pouquinho onde você tem que Na costela dele, velho. O barito aqui é um morro que não tem nada pra pegar. Mano, toma. Vem bater com isso aí, velho. Tá maluco? Dá uma porradinha pra ver se funciona como porrada. Ah, tá que funciona, cara. Olha, ele bate e dá... Rapaz, esse combo é bom. Alguns dois. Nossa! Gostei, hein? Ela tá no nível 1, tá, velho? Essa manopla aqui, essa arma aqui, a gente tá jogando com ela no nível 1. A gente acabou de pegar do mestre. Estamos aqui, tá? Opa, opa. Que isso, velho. Que giradão que ele deu ali, ó. Vamos levar o sangue, hein? Vamos ver como é esse aqui. Rebentou, velho. Sai fora daí. Sai fora daí. Que bicho difícil. Cadê o sangue dele? Cara, eu quase não arranquei o sangue dele, velho. Mano. Rapaz, não dá pra dar backstab em ninguém, não, velho. A gente não pode trocar de equipamento, né? Mas vamos pegar a mãe, né? Vamos circulando ele, ó. E a gente vai. Caramba, que pouco sangue que a gente tira dele, velho. Uma porrada dele já... Já me... Tinha um sangue, velho. É esse, mas nada. As esquivas, elas são boas, velho. Tinha um sanguezinho, não. Na base da mara. Paralma, esse é o mestre mais difícil até agora, velho. Não acertou, não acertou. Tira muito pouco dano, velho. Mano, eu deveria ter escolhido uma arma, mas o meu escudo aqui seria perfeito. Agora eu vou... Nossa, ele arrebentou muito sangue, velho. Vai me matar. Porque ela tá no neve muito baixo, tá, velho. Provavelmente não vou conseguir matar ele. Vamos ver se a gente dá... Nossa, ele tira muito pouco dano, velho. Vou botar até uma esquiva, né? Mas não é o suficiente essa esquiva, velho. Nossa, o sangue tá minguado. Mano, o bicho é muito bravo, velho. Mano, o bicho é muito bravo, velho. Não vai matar ninguém, velho. Olha como é que ele vem. Sai fora. Me destruiu. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vamos ser inteligentes. Vamos... Deixa eu ver aqui... É, sim. Vamos com... Tá no level 4, né, velho. Vamos lá com a nossa arma normal e vamos ver o que acontece, velho. Deixa eu rolar. Deixa eu rolar. Lá vamos nós, galera. Vamos ver agora como é que é a nossa... Tá foio, tá vendo? Até pra matar ele está sendo mais fácil que um escudo. Não sei se pro mestre é assim. Pode ser que o mestre seja realmente muito difícil. Não seja... Ué, gente. Só... Esse fato da arma ainda tá no level baixo, né? Pode ser. Rebenta ele. Não tem ataque nenhum, não. Rebenta. Já foi. A gente tá com uns três sangues, ó. Vai vir ele. Vai vir ele agora. Vai vir ele com mais um, tá, gente? Vamos rebentar esse cara aqui se ele chega. Já foi. Vamos lá. Olha a diferença. Não tô sabendo. Mas é que nós já fizemos o sangue dele, tá, galera? Só pra... Pra mim é a menor arma até agora. Olha a diferença. Defende. Porque eu tô sem stamina. Defende. Toma, marca. Já foi. Já foi, é... A diferença é muito grande. Eu tenho um escudo bom. Eu tenho ela no level bom. Cara, muda muito. Olha... Olha a facilidade. Mais um chefão. Mais um chefão. Mais um chefão. Mais um chefão, galera. Cadê a alma dele, velho? Ele não tem alma, não. Não deixou nada pra mim, não. Ué, galera. Não é o chefe da fase, hein. Olha... Eu morri porque o bicho não era o chefe, hein. Imagina se eu chego lá. Salvo aqui, hein. Eita, velho. Agora é o chefe. Nossa, como é que eu vou matar um bicho desse? E ela não é uma arma. Bate! Nossa! Nossa! Já tomei um dano aqui, hein, galera. Vamos lá. Vamos encher o sangue. Toma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma a gente bateu. Isso, calma. Agora a nossa vez. Isso, deixa a ele. Agora a gente a nós. Calma. Calma, calma que a gente a gente mata ele já, já. Uh, ah não! O que que ele fez com o meu sangue, cara? E me envenenou, velho Aí, 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 aí Aí é complicado, hein Aí é complicado, hein Aí não vale Vamos tentar matar Vamos tentar, galera A gente vai dar um jeito Mais um pouquinho Rodeia ele, rodeia ele Tem que sair desse porradão dele Esse porradão é que Ó, ó, ó Esse porradão é que Nossa senhora Esse porradão dele é que nos Nos deixa mal Nossa, nossa Morri, galera Morri, 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 morri Não tem muito o que fazer, galera Galera, é o seguinte O vídeo tá ficando longo demais Eu vou sair do vídeo aqui Porque a gente fez bastante coisa Pro game não ficar muito extenso A gente já, no próximo vídeo Volta dessa mesma fase Lutando contra esse mesmo mestre Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje A gente conseguiu evoluir Bastante no game Conseguir armas novas É um dos novos Então foi muito produtivo O nosso vídeo de hoje E eu vou lá Vou fazer upgrades Vou melhorar a minha arma E no próximo vídeo A gente volta pra detonar esse mestre aqui Então fique com Deus Até o próximo vídeo Um abraço E fui Tchau Tchau Tchau